As minhas primeiras sugestões são estes fetos. Tenho aqui dois, mas o meu preferido é mesmo o feto de samambaia. Apenas uma única planta tem as folhas tão grandes e fica muito bem na casa de banho. Os fetos são de florestas úmidas e com pouca luz, portanto conseguimos recriar esse ambiente em algumas casas de banho e é perfeito. Tchau!